É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, o vídeo de hoje é de um lance bem curto, tá bom? Parece ter sido uma roda no Japão, não sei se foi mais, né? Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem no lance que aconteceu, beleza? Olha lá, esse rapaz aí de blusa verde, faz uma meloa solta e passa ventando, né? Parece até que ele tira o boné, mas não, o boné sai antes, ele passa bem pertinho da cabeça do outro, até raspa no cabelo, ele bota a mão assim na cabeça, né? E depois, o vídeo para aí, não tem mais jogo, de repente isso faz parte de um jogo maior, né? Aqui a gente tem duas lições, tá gente? Primeiro, você pode atacar enquanto o seu oponente está fazendo um floreio, tem gente que me pergunta isso na roda, tem gente que vê alguém fazendo um floreio e não faz ataque enquanto isso, né? Bom, dependendo do floreio, você pode utilizar ataques diferentes, tá bom? Bom, na verdade não, existe uma regra, mas é como se fosse, como eu posso dizer assim, o mais adequado para aquilo, né? Algumas rodas tem até regras sobre isso, por exemplo, a pessoa faz um aú, eu posso dar uma cabeçada, né? Para derrubar ele no aú, eu posso fazer um golpe com a mão no chão, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma chapa de costas com as duas mãos no chão, no aú dele, posso fazer, não é errado, né? Você pode também, se for o caso, você pode fazer uma rasteira e pegar na mão da pessoa, porém, isso já é considerado maldade. Então, tem coisas que podem, né? E tem coisas que você vai fazer, ninguém vai te impedir, pode do mesmo jeito, mas vai ser considerado maldade como essa questão da rasteira na mão. Se você dá uma rasteira na mão da pessoa, você está de maldade, certo? Ah, não pode fazer? Poder? Pode, mas você está passando uma mensagem, a capoeira tem muito isso, né? Do que você faz, você passa a mensagem. E a outra questão é, a hora de você fazer floreio dentro do jogo. Muitos capoeiristas acham que pode fazer floreio toda hora e em qualquer jogo. Existem jogos que são mais diretos, como, por exemplo, São Bento Grande de Bimba. Em São Bento Grande de Bimba, você evita floreios, né? Você não faz floreios, o máximo que você faz é um aú, e assim mesmo, um aú dentro do contexto do jogo. Você evita floreios no geral, né? Você até pode fazer um pouquinho para fazer uma estratégia e tal, mas não há distância segura, observando a reação do adversário, não é para você fazer floreio direto, tá? Floreios, eles aparecem mais em jogos de São Bento Grande de Angola, em jogos assim como, até o próprio jogo de Angola, você faz alguns floreios ali. Jogo de Banguela, então, são esses jogos aí que você faz alguns movimentos mais floreados, tá bom? Vocês acharam aí que nesse ponto, né, o rapaz que deu a meia-lua solta, ele fez errado em atacar, ou você acha que quem fez errado foi o rapaz que deu um mortal, né? Primeiro ele deu um aú indo para cima da pessoa e depois ele deu um mortal. Qual dos dois você acha que cometeram o erro mais grave ali na questão de causar um acidente, tá? Não é um erro, um erro, né, mas que poderia causar um acidente. Deixem aí nos comentários, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.